Fala colecionadores, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente com mais um vídeo para o canal Reviews Transformers e antes de começar esse vídeo eu peço para vocês me seguirem lá no TikTok, certo? Estou trazendo conteúdo lá, alguns vídeos bem interessantes, tem Stop Motion que não foi lançado ainda aqui no canal lá, então por favor acesse, se quiser seguir segue lá que bem legal, vai estar apoiando outro projeto muito importante do canal Reviews Transformers e vamos direto para o canal Reviews Transformers. Para essa grande notícia aí na verdade, né, do dia, que foi divulgado oficialmente pela Hasbro, olha só que orgulho da nossa empresa que a gente tanto gosta, pelo menos eu gosto, né, deles divulgarem duas figuras sem nenhum vazamento, pelo menos eu não vi nenhum vazamento do tipo e o vazamento foi, na verdade né, a divulgação foi de dois Core Class da linha Legacy, essa linha que, cara, eu não sei o que sentido sobre a linha Legacy, porque eu ao mesmo tempo estou empolgado para ter figuras, mas ao mesmo tempo também não estou tão empolgado assim, tá, mas foi um anúncio bem interessante de dois Core Class da linha Legacy, a gente consegue ver até a própria embalagem dos dois e vocês já estão vendo a imagem dos dois aí na tela, tá, que foi do Core Class Skywarp e o Core Class Iguanos, tá, o Skywarp Ele é um personagem que não tem muitos mistérios, tá, a gente vai ver mais imagens deles mais pro lado, e o Iguanos que é o personagem que é revelação aí, né, da Core Class, porque eu já tinha divulgado há muito tempo atrás Um possível vazamento do Iguanos, mas eu não imaginava que ele iria realmente acontecer, tá, então a gente pode ver o modo alternativo do Iguanos aqui, muito interessante, porque ele se transforma numa moto E eu achei isso muito bacaninha, vamos ver se dá pra colocar os Core Class em cima aqui, porque ele é um Core Class, né gente, ele vai ser bem pequitinho, tá, então vamos dar uma olhada aí nas outras imagens Olha só que bonito que ficou a caixa da Core Class, da linha Legacy, eu gosto muito desse estilo de cores que eles utilizaram E o Skywarp, gente, olha, se eu achar ele numa promoçãozinha, eu acabo pegando ele, tá, porque eu acho legal ter os três Seekers, né, que é o Skywarp, Thunder Kraken e Starscream Como eu já tenho o Starscream, acho que vai ser bacana aí ter o Skywarp também na coleção Então eu achei bem legal essa arte, ficou bem bacana mesmo Olha só ele no seu modo alternativo, não tem também muitos mistérios por conta, né, de ser o molde exatamente igual ao do Starscream, tá E ele vem com essa arma aqui bem interessante, que eu acho que vai ter uma imagem melhor dele na próxima aí, como vocês podem ver, que é esse, cara, me parece ser um Taser, sabe, aquelas arminhas de dar choque em personagem Me parece muito isso, ela vai ter três pontos de provavelmente encaixes e isso, sei lá, será que a gente vai poder combinar essas armas? Acho que seria interessante, seria uma proposta bem legal aí pra linha Legacy, tá E o Iguanos, que é totalmente novo aí, que eu nunca tinha ouvido falar do personagem, eu achei ele bem legal nessa coleção Porque ele é um molde totalmente novo, como vocês podem ver, ele se transforma nessa motinha bem legal Olha só que bacana, ele vai, cara, o robô dele ficou bem legal também O Iguanos vai ser um personagem que eu vou querer sim adquirir pra coleção, porque eu gostei do personagem, eu achei bem legal a proposta dele Ele tem as rodas da moto aqui nos ombros, eu achei bem legal esse estilo E ele parece ser um Transformer bem, sei lá, Beast Wars, sabe, mesmo que ele seja um Decepticon, ele ficou bem legal E repare também que a arma do Iguanos também tem dois pontos de encaixe E aí vem a minha teoria agora, né Será que as armas dos Corey Class vão se unir, se você pode juntar algumas armas e formar uma armona Eu acho que seria bem legal Mas eu achei bem interessante o detalhe, o único detalhe que eu não curti dessa imagem foi O joelho do Iguanos está quebrado aqui, né Mas, cara, no geral gostei do personagem, achei bem legal as cores Esse dourado, sei lá, me lembra um pouco um dourado puxado pro bronze Mas ficou bem legal com esse vermelho, esse roxo Enfim, figura surpreendente aí que a linha Legacy divulgou Não esperava gostar tanto do Iguanos, tá E, no geral, foi isso, gente Eu vou passar aqui as imagens e deixar os dois aqui na tela Porque foi mais ou menos essa a divulgação que nós tivemos da Hasbro Agora, será que eles vão lançar outras figuras? Lembrando que nós temos um Knockout, né Que é o personagem da linha Transformers Prime pra ser divulgado Nós temos outras figuras também pra ser divulgado Como eu acho que uma outra Arce, se eu não me engano Tem bastante figura, né Tem o Megatron O modo dragão dele, né De Beast Wars Então, cara, tem muita coisa pra ser divulgado ainda Vamos ver E tem também o Titan Class que não foi divulgado ainda Que é o Metroplex Se eu não me engano, né O Metroplex da linha armada Será? Não sei Ou Cybertron Enfim Mas é isso, gente Muito obrigado a você que assistiu Lembrando, siga o TikTok do canal Que é um projeto que eu quero seguir bem à frente Porque são vídeos simples Que eu posso mostrar pra vocês a minha coleção Melhor do que num shorts Ou, então, no Instagram, tá Então é isso, gente Muito obrigado a você que assistiu Um forte abraço Falou, galera Tchau